Abertura Nasceu no ano de 340 em Tréveres, na Alemanha. Depois de residir em Roma, o seu pai foi colocado por Constantino I à frente da província da Gália. Recebeu a formação dos nobres romanos estudando gramática, literatura grega e romana, retórica e direito. Partiu para Sírmio, onde iniciou com o seu irmão a carreira de advogado do Tribunal da Prefeitura. Sexto Pretónio Provo, prefeito de Pretório, nomeou-o em 370 membro do seu concelho. É considerado um dos quatro máximos doutores da Igreja. Aprendeu de origens a conhecer e a comentar a Bíblia. Influenciou Agostinho de Ipona com os seus sermões em Milão. Morre 4 de Abril de 397, em Milão, Itália. Aprendeu de origem a Cripto. 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 Obrigado.